Chico está com um amigo aí, né? Recebendo em Conquista mais uma vez, né? Diego Coronel, o homem que está verdadeiramente ajudando Vitória da Conquista por agredir. Nós temos aí agora várias emendas colocadas por esse jovem deputado e eu acredito que Vitória da Conquista saberá dar a resposta no momento oportuno. Eu agradeço ao meu amigo Chico Estrela, juntamente à prefeita Sheila, a toda a base que vem nos dão, esse apoio aqui, e dizer que nós temos um compromisso com Vitória da Conquista. Vamos juntos! Valeu!